Salve, salve galerinha, tudo bem com vocês? Estou de volta aqui trazendo mais novidades da atualização do Free Fire E nesse vídeo galera, vou estar falando o que? Sobre o personagem Ford e também sobre a Oliva Isso mesmo, vai ter mudança aí nos personagens, então se você quer saber qual vai ser essa mudança e muito mais Fica até o final do vídeo que eu vou estar comentando aí tudo pra vocês, beleza? Então, simbora para o vídeo rapaziada Bom galerinha, aqui no servidor avançado o personagem Ford está totalmente aí bugado E talvez seja essa mudança que vai acontecer no personagem que eu vou estar falando agora pra vocês E o que vai acontecer Tropinha é mudança aí no visual do personagem, isso mesmo Até um vídeo aqui eu fiz no canal né, falando sobre essa imagem Que possivelmente seria uma parceria e não galera, vai ser mudança aí no visual do personagem E todo mundo está comentando que possivelmente aí o Ford vai despertar pra Entropinha De acordo com os vazamentos, esse será o novo visual do personagem Ford, isso mesmo Então galera, eu acredito aí que a Garena vai despertar sim o personagem, tá certo? Porém Tropinha, vamos esperar mais informações Acredito eu que a Garena possa aí despertar o personagem sim, né? Mas ela pode sim só mudar o visual, tá certo? Mas ficou bem bacana, bem interessante o novo visual aí do personagem Ford, tá certo? Até aqui no servidor avançado Tropinha, ele está bugado né? A Olivia também Tropa não está no servidor avançado, não encontrei ela, tá certo? E também acredito eu que vai ter mudança no visual dela, que eu vou estar mostrando pra vocês também aqui, tá bom? De acordo com os vazamentos, ela vai ter mudança também no visual, beleza? De acordo com os vazamentos Tropinha, a personagem de Olivia também vai sofrer mudança no visual Ela agora Tropa vai ficar com esse novo visual, eu achei bem interessante, bem bacana né? O novo visual que possivelmente vai acontecer com a Olivia Comenta aí Tropa o que você achou dessa alteração no visual E muitas pessoas estão comentando que pode ser também que a Olivia desperte né? Mas vamos aguardar mais informações Tropa, ainda vai sair muitas informações ainda Acredito eu que a Garena possa sim trazer um despertar desses personagens ou não né? Apenas mudar aí o visual deles, tá bom? Mas eu acredito que ficou bem bacana, bem interessante aí esse novo visual da personagem né? Muitos estão comentando Tropa que possivelmente o Alok ia despertar Mas até agora não tem nada nos arquivos do jogo, tá bom? Então muitas pessoas estão comentando que o Alok iria despertar Mas até agora Tropa nada confirmado, o que sai aí pode ser fake news, tá bom? Enfim né Tropinha, então vai ter várias coisas legais nessa atualização do Free Fire É uma atualização aí que vem com tudo Vai ter também Tropinha um passe de Elite aí bem legal Que logo mais Tropinha, eu vou estar comentando pra vocês A mecânica do passe de Elite vai mudar, beleza? Então tem várias coisas legais Tropinha Tem novos itens aí de calça gelical, vai ter a calça gelical amarela também Já estou aqui comunicando pra vocês E muitas outras coisas bem legais, tá bom? Galera, muitas pessoas estão perguntando se vai ter alterações de personagem E eu acredito que sim, beleza Tropinha? Então quando surgir mais informações dos quais o personagem vai sofrer alteração nas habilidades Vou estar fazendo aqui vídeo pra vocês Tá bom galera? Então chegamos ao final do vídeo, espero que você tenha gostado Também galerinha, comenta aí o que você achou Dessa possível alteração no visual dos personagens, né? Da Olivia e também do Ford, beleza? Então galera, chegamos ao final do vídeo Espero que tenham gostado Deixa o likezão Tamo junto É nóis E tchau, tchau rapaziada Tchau 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 Tchau